Cuiabá, 12 de novembro de 2017, hoje a banda Universidade de Cuiabá, na regência do maestro João André Souza, está a se apresentar no bairro Planalto, compra da integrada com as festividades e comemoração a aniversar nossa armada Cuiabá-Ciabá rumo aos seus 600 anos. Cuiabá-Ciabá rumo aos seus 600 anos. Cuiabá rumo aos seus 600 anos. Cuiabá-Ciabá rumo aos seus 600 anos. Cuiabá-Ciabá rumo aos seus 600 anos. Cuiabá-Ciabá rumo aos seus 600 anos.